Oi, eu sou o Majou e eu vou falar pra vocês hoje sobre organização. Organização de cenas, mais especificamente. A organização é muito importante e quando a gente começa a streamar, nós vamos colocando cada vez mais coisas no OBS e ele acaba ficando desorganizado. E desorganizado significa que você tem mais trabalho pra resolver os seus problemas aí do dia a dia. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funcionam as cenas e as fontes. As cenas são as coisas principais, você só pode mostrar uma cena por vez enquanto você está streamando. Então, eu tô com uma cena 1, vou colocar o nome 1 aqui nela, e a cena 2. Não tá aparecendo nada na tela porque eu não tenho nenhuma fonte. Então, eu vou adicionar uma fonte e vou colocar uma imagem. E essa imagem vai ser um exemplo que eu vou colocar do menu do Rocket League pra simular aqui um jogo pra gente. Então, minha cena 1 tem o menu do Rocket League e a cena 2 eu vou usar um exemplo que vai ser Rocket League Partida. Então, eu vou colocar uma partida no Rocket League. Cenas diferentes. Então, a gente tá vendo aqui a cena 2 e aí eu troco pra cena 1. O público vai enxergar exatamente isso. A tela que eu tô colocando como cena. Se você quiser usar o modo estúdio aqui do OBS, você pode usar ele pra trocar a cena sem o público ver. Então, cliquei na cena 2. O que o público vê é o que tá na direita. Aí você pode clicar em transição e ele finalmente passa pra direita. Então, o público começa a ver no momento que você apertou nessa transição. Eu vou desligar o modo estúdio no momento e vou criar uma cena 3. Então, essa cena 3 vai ser uma cena aqui com uma fonte de cor. Eu vou adicionar uma fonte de cor. Eu vou escrever assim, laranja. Só pra servir de exemplo. Então, laranja. Vou escolher o laranja aqui. Vou colocar o tamanho da minha resolução pra ficar completa. E essa é a minha cena 3. O que eu quero que vocês entendam de uma forma interessante e bacana. Cada cena tem uma fonte. Mas isso não me impede de usar uma cena como fonte. Então, a gente tá nessa cena 3, que é laranja. E eu vou adicionar uma cena chamada cena 1. E eu acabei de colocar uma cena inteira dentro da minha fonte. Então, eu posso diminuir ela e colocar aqui no canto, por exemplo. Aí eu posso adicionar a cena 2, também como fonte. E colocá-la aqui no outro canto, se eu quiser. Eu posso lotar a minha tela dessas cenas aqui. E isso não vai ter atrapalhado a cena principal, que é a cena 1, a cena 2. E aí, na cena 3, eu tenho as duas juntas. Pra que você usa isso? Essa é a parte importante. Qual o motivo de usar isso? Se você quiser colocar, por exemplo, todos os seus alertas em uma cena chamada alertas. Você pode colocar essa cena nas outras, chamando os alertas aí. Todas as cenas que você quer que eles apareçam. Ao invés de você ficar criando todos os alertas em todas as cenas. O que eu quero dizer com isso? Vamos pressupor aqui. Eu vou criar uma cena chamada alertas. Correto? Vou adicionar todos os alertas que eu quero. Só que como eu não quero usar nenhum alerta no momento, eu vou escrever assim, ó. Alerta meio da tela. Vou colocar... Escrever exatamente isso. Selecionar uma fonte. Pra quem não sabe, aqui você pode colocar uma fonte maior, se você digitar. Ó. Alerta meio da tela. Aí você configura aqui. Um próximo alerta. Número de inscritos. Então. Número de inscritos. Vou colocar 38 aqui como um exemplo pra gente. Colocar esse embaixo aqui. E vamos colocar... Mais um alerta. Último. Assinante. Então. Último assinante. Vamos colocar aqui o nome do meu querido Lucas Serpa, que me ajuda bastante aí sempre. Pra... Editar esses vídeos. Então. Último assinante Lucas Serpa. Esse é um exemplo bem básico de alertas que você teria na tela. Então. Um mostrando o número dos inscritos. Outro, o último assinante. E o alerta do meio da tela pra quando alguém envia uma doação, alguma coisa do tipo. Você quer usar esse alerta nas outras telas. Então. Na cena 1 você vai lá e adiciona cena. Alertas. Pronto. O alerta tá inteiro. Todas as informações do alerta estão ali. Aí na cena 2 você vem, adiciona cena, alerta também. Qual que é a parte importante de você entender? É que qualquer coisa que aconteça nessas outras cenas dos alertas vai ser transmitido pra aquela cena que você adicionou ele. Então eu vou fazer uma alteração aqui, ó. Eu vou colocar isso aqui com uma cor diferente. Vai ser um vermelho. E eu vou colocar uma borda. Ó. Contorno. Vou colocar 15 de contorno. Branco vai ficar meio feio. Então eu vou trocar pra preto. Aqui não aparece, obviamente. Lá em cima, o último assinante. Eu vou trocar a cor pra laranja. Sem borda mesmo. E aqui embaixo o número de inscritos. Eu vou trocar também pra amarelo. Pra gente ver. Então, ó. Pulando pra cena 1. Tudo foi alterado ali na cena 1. Isso facilita pra você. Porque se você fizer qualquer alteração, ela é transmitida pra todas as outras telas. Isso ajuda muito. Outra coisa que você pode fazer é que você pode agrupar fontes. Então, ó. Eu vou criar uma cena nova chamada teste de agrupamento. Então, nesse teste de agrupamento, eu vou colocar uma imagem. Eu vou usar as imagens que eu já tenho aqui, ó. Do menu do Rocket League. E da partida do Rocket League. Também vou usar a nossa fonte de cor laranja, que a gente já usou. Só que eu vou diminuir cada uma de tamanho. Então. Vocês vão ver o que eu tô fazendo aqui. Ó. Perfeito. Então. O laranja vai ficar aqui. Vamos dar um significado pra esse laranja. Então eu vou pegar a partida. Vou jogar em cima e o menu em cima também. Então. Vamos colocar isso aqui. De uma forma que fique bem interessante aqui pra gente. Essas duas telas aqui. Estão configuradas de uma forma. Que eu quero mexer todas elas juntas. Só que eu preciso marcar todas pra acontecer isso. Já se eu clicar com o botão direito em agrupar itens selecionados. Eu posso dar o nome de um grupo. Vou colocar grupo 1. Se eu clicar nesse grupo 1. Eu posso mover todo ele. Diminuir ele como se fosse um grupo inteiro. Isso aqui facilita que você mova as coisas que mais te interessam. Junto. Tudo junto. Então. Se eu vier aqui dentro desse grupo e reorganizar. Vamos fingir aqui que esse nosso laranja. Aqui ó. É na verdade. Tudo planejado pra fazer uma bordinha. Então. Organizei aqui. Agora eu venho no grupo. E eu consigo mover ele inteiro. A gente tá com algo no meio aqui. Mas eu vou só mover ele pra ficar mais bacana. Então eu poderia colocar por exemplo. Na tela inteira. Se eu não quiser colocar mais na tela inteira. Eu posso diminuir isso aqui. Isso aqui ajuda você a se organizar. Da mesma forma. Se eu vier aqui. Na cena 1. Eu posso colocar essa cena dentro dela. Mesmo organizadinha. Teste de agrupamento. Pode ficar aqui do lado. Eu só preciso ajustar aqui o tamanho dele. E ó. Ficou maravilhoso. Então. Qual que é a dica que eu tenho? Primeiro você. Faz o grupo das coisas que você quer. Posiciona onde você quer na tela. E depois você adiciona. Dentro da cena aqui. Lembrando que essa cena. Sempre vai ficar mostrando. O conteúdo das outras cenas. Então. Se você alterar o conteúdo que tava lá. Individualmente na cena. Vai refletir em todas as cenas que contém ela. Um resumão então. Pra quem não entendeu. Uma cena. É como se fosse uma caixa. Você coloca tudo dentro dela. Um agrupamento. Seria uma divisória dessa caixa. Você separa na metade esquerda da caixa. Todas as coisas que você quer. E aí você tem elas agrupadas. Você pode usar essa caixa. Em qual cena você quiser. Pode ser na cena 1. Na cena 2. Na cena 3. Se você mover o conteúdo dessa caixa. Ela vai refletir nas cenas que ela foi adicionada. É algo simples. Mas ajuda muito na organização. E principalmente diminui os recursos do seu computador. Se você colocar os alertas apenas em uma cena. Eles não precisam ficar sendo carregados toda vez que você troca de cena. Esse é o segredo pra você diminuir um pouco o uso do seu CPU. Quando você tá usando o OBS Studio ou o Streamlabs OBS. Lembrando que o Streamlabs OBS funciona da mesma forma que o OBS Studio. Só com a interface um pouco diferente. Então se você tiver alguma dúvida. Deixe o seu comentário aí. Se você gostou do vídeo. Deixe o like. E eu vejo vocês no próximo. E aí E aí E aí E aí Tchau.